Eu quero dar continuidade à mensagem que eu não terminei na sexta-feira. Embora só uma reflexão para que a gente possa entender o contexto, esse texto, ele vai ser, ele está em consonância com o momento que estará acontecendo após a partida da igreja. Porque a igreja sai da terra e quem é que vai apresentar-se como solução mundial? O anticristo. Tem gente que fala que ele é um sistema. Ele não é um sistema, ele é uma pessoa que vai reger um sistema. Se você pegar Apocalipse, no capítulo de número 20, a Bíblia vai dizer que o anticristo e o falso profeta foram lançados vivos, ou serão lançados vivos no lago de fogo e enxofre. Aí você pergunta assim, trovão, como pode dois seres humanos serem lançados vivos dentro de um lago de fogo? Que lago de fogo é esse? A grande verdade é que para nós entrarmos no céu, a gente precisa trocar de corpo. Se você observar na Bíblia, você nunca mais viu depois da queda do homem, em Deus falar tétil a tétil com o homem. Você ver que o homem, isso aqui é interessante, você só vai pegar se você entender. Você sabe por que Adão pecou? Adão pecou porque ele era inocente, mas ele não era santo. Porque se ele fosse santo, ele não pecaria. Lúcifer pecou porque ele era perfeito, mas não era santo. Porque se ele fosse santo, ele não pecaria. Santo não peca. Deus não peca porque é santo. Toda criatura está sujeita porque é criado, mas Deus como Criador não peca. Então, olha para cá. Ele cai. O homem, Lúcifer cai. O homem peca. E você vai observar que após o pecado, todas as mazelas entram no mundo. Todas as mazelas entram aonde? No mundo. O pastor Alexandre até me ensinou algo. Por causa de um homem, todo mal entrou no mundo, no Éden. Mas por causa de outro homem, todo bem entrou no mundo, chamado Jesus de Nazaré. Olha para cá. Você vai ver que nesse exato momento da história, você vai observar que a igreja não vai estar mais aqui. O nosso corpo precisa ser trocado. Eu estava tentando lembrar. O choro da criança tirou meu. Voltou. Você vai observar que depois que Deus peca, está arreprendido. Depois que Adão peca, você vai observar que Deus nunca mais falou com o homem da mesma maneira. Olha para cá. Você vai ver que Adão estava nu. Ele foi criado sem roupa. Deus falava com ele na viração do dia e a santidade de Deus não consumia Adão. Você vai observar que a roupa que veste o homem não é essa. Diante de Deus, não. Essa é a que veste o homem para vir ao culto, para ir a um shopping, para ir ao trabalho. Essa é a roupa. porque Deus cria Adão sem roupa. Deus está falando com Adão nu. Aí você observa que depois que Adão peca, ele se esconde. Porque a única coisa que... Observa, porque Adão, quando Deus falava com ele todos os dias no mesmo lugar, e depois que ele peca, ele se esconde. Porque o pecado é o único que pode tirar o homem da posição que Deus quer. O pecado tira Adão da posição e daqui a pouco Deus fala assim, Adão, cadê você? Embora Deus sabia onde Adão estava, porque ninguém consegue se esconder dos olhos de Deus. Salmo 139, verso 7, Para onde fugirei eu da tua face? Para onde me ausentarei eu do teu espírito? No céu tu me encontra, embaixo da terra tu também me veria. Ainda que eu deitasse a minha cama nas profundezas da terra, lá também tu me veria. Ou seja, não tem como se esconder de Deus. Seus olhos são como chama de fogo. Então, você vai observar que Adão agora vai se esconder de Deus. E Deus fala, onde você está? Ele disse, eu estou aqui. E o texto vai dizer que ele vai colocar juntamente com Eva uma folha de figueira para tampar sua nudez. E ele disse, eu me escondi porque eu estou nu. Estava como? observa que antes de Adão pecar, Adão estava nu, mas não se sentia nu. Depois que ele pecou, ele estava vestido e se sentia nu. Observe que ele estava com uma roupa, mas depois que ele pecou, ele se sentiu nu. Por quê? A veste que cobria Adão era a veste da inocência. Ele era perfeito e era inocente. Quando ele pecou, ele perdeu a sua inocência. Então, ele vai se sentir nu. Observe que depois desse dia que Adão peca, Deus nunca mais falou com nenhum homem como falava com Adão. Todas as vezes que Deus se apresentou na Bíblia, Deus começou a se manifestar como anjo, Deus se manifesta como homem. Você vai ver que para Josué, lá no capítulo 6, Josué pergunta assim, quem és tu? Tu és dos nossos ou é contra nós? Ele não sabia quem era. Daqui a pouco, ele diz, eu sou o príncipe. Ele não fala que é um dos príncipes, ele diz, eu sou o príncipe do exército celestial. A Bíblia diz que Josué se prosta e adora. Você vai observar que anjo ali está com A maiúsculo, e S maiúsculo, é o próprio Cristo. Você vai ver que lá no Apocalipse, quando o anjo apresenta-se diante do João, João perde as forças. Quando o João vai dobrar o joelho para adorar o anjo, o anjo diz assim, levanta, eu sou teu conservo, eu não recebo adoração, adore a Deus. Então anjo criado não recebe adoração, mas o anjo do Senhor é o próprio Cristo na forma teofânica. O que significa até o trovão? Deus. O que significa fania? Manifestação. Então é Deus se manifestando como homem. Você vai observar que Deus começou a se manifestar como homem. Deus começa a se manifestar como anjo. Deus se manifesta na coluna de fogo, na nuvem de dia. Deus vai se manifestar na saça, mas Deus nunca mais se manifestou na Bíblia como se manifestava no Éden. Tanto que o próprio Moisés no capítulo 33 de Êxodo, qual foi o pedido de Moisés? Deixa eu te ver, deixa eu ver a sua face e o que que Deus vai falar para ele? Homem nenhum que ver a minha face vive. Ou seja, nenhum homem, por quê? Olha para cá, Deus é santo, sim ou não? mas você também é. Nós somos, só que a nossa santidade é relativa, a santidade de Deus é absoluta. Eu sou santo e posso deixar de ser, você é santo e pode deixar de ser, Deus continua sendo santo de eternidade a eternidade. Ele continua sendo quem é. Melhora só o retorno aqui para mim, Deus é santo, sim ou não? Olha para cá, só que se Deus, aqui tem crianças aqui, tem crianças que estão no período da inocência, do zero aos doze, a mente está em formação. Até minha filha que tem oito anos, tem bebê aqui, aquele bebê que está ali. Se Deus chegar aqui, na sua santidade plena, ninguém aqui escapa. Todos serão mortos pela santidade de Deus. Por quê? Porque nós ainda temos o corpo do pecado e o corpo do pecado não suporta Deus como é. O que Deus falou para Moisés quando o povo havia pecado lá em êxito 32 quando eles tiveram adorado, quando eles adoraram o biserro de ouro? Deus disse, olha, eu nem vou no meio deles, porque se eu for, eu mato todo mundo. O corpo do pecado não suporta a santidade de Deus. É por isso que a gente vai trocar de corpo. É por isso que esse corpo mortal vai se tornar um corpo imortal. É por isso que esse corpo incorruptível vai se tornar um corpo incorruptível. Esse corpo corruptível vai se tornar um corpo incorruptível. Porque quando a gente chegar lá, a gente vai estar diante do trono da majestade santa. E a gente vai falar como diz o serafim, santo, 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 santo é o senhor dos exércitos e toda a terra está cheia da sua glória. Oh glória, hoje a nossa santidade é transitória. Ela pode permanecer ou ela pode passar, porque estamos ainda nessa terra e somos seres humanos. Mas o dia que nós formos arrebatados, a Bíblia diz que nós seremos como ele é. Oh glória, nós seremos como ele é. Agora, olha pra cá, a gente vai receber um corpo incorruptível e imortal. E quem for lançado no lago de fogo e enxofre, que corpo vai receber? Eu perguntei pra Deus assim, eu disse, Deus, quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados dentro da fornalha, por que não morreram? Eles andaram dentro da fornalha. Eu falei, Deus, o texto diz no capítulo 3 de Daniel que só os homens que lançaram eles na fornalha, só o calor da fornalha já matou os três homens de Nabucodonosor. Então, de forma racional, se só o calor matou quem estava fora, então, quem foi lançado dentro já deveriam cair mortos. Mas os três ao invés de caírem mortos, a Bíblia diz que a única coisa que sai deles é o que está atando a mão. A Bíblia diz que os três estão andando lá dentro, passeando. E Nabucodonosor olhou assim e falou, peraí, tem alguma coisa errada. Eu lancei três, mas eu estou vendo quatro. E o quarto é semelhante ao filho dos deuses. Glória! Você não pegou, né? Aleluia! Ele disse, três é igual ao ser humano, mas o quarto, a semelhança é dos deuses. você não pegou? O quarto é o grandão da Galileia que está lá. o quarto é o grande é o grande que está lá, que está lá. Obrigado.